Mais um ano que se vai Vai deixar saudade parceiro Obrigado meu Deus pelo dia a dia Protege os parceiros da covardia Toda a família Deus sempre é mais Retendo Neo, disco se faz Obrigado meu Deus pelo dia a dia Protege os parceiros da covardia Toda a família Deus sempre é mais Retendo Neo, disco se faz Mais uma lágrima que cai Vi vários ali abatidos Todos ali chorando Com o coração ferido Todos entristecidos Lá se foi o a favor Num acidente grave Se foi e não voltou Só restou a dor Lembrança e agonia Quanta saudade deixou Moleque correria Você falou comigo Que três segundos cê gritou Quando eu olhei Tô perdendo um a favor Você toda sanguentado Eu toda agoniado Só lembro de você Agonizando nos meus braços Notícia triste do caralho Parceiro era aliado Nunca queria ver O mano naquele estado Obrigado meu Deus pelo dia a dia Protege os parceiros da covardia Toda a família Deus sempre é mais Retendo Neo, disco se faz Obrigado meu Deus pelo dia a dia Protege os parceiros da covardia Toda a família Deus sempre é mais Retendo Neo, disco se faz Nunca veremos mais O parceiro a favorzinho Nunca veremos mais Sangue bom era o irmãozinho Nunca veremos mais Fica com Deus Aí meu filho Nunca veremos mais Junta aí nele bem pertinho Pouco tente conhecido Mas parecia um irmão Mas não aguentei ver aquela situação E os seus irmãos Que decepção A lágrima da sua mãe Caindo em cima de um caixão E os seus irmãos Que decepção A lágrima da sua mãe Caindo em cima de um caixão Obrigado meu Deus pelo dia a dia Protege os parceiros da covardia Toda a família Deus sempre é mais Retendo Neo, disco se faz Obrigado meu Deus pelo dia a dia Protege os parceiros da covardia Toda a família Deus sempre é mais Retendo Neo, disco se faz 17 de 1 2018 Uma data Que mais humano se foi Retendo Neo Que mais humano se foi Retendo Neo Que mais humano se foi Retendo Neo Obrigado.